Minha vice é de Santo André, o pai dela, já falecido, foi vítima de extorsão da máfia dos transportes na época do governo do PT. Agora, eu lamento esta questão ser trazida num debate neste momento tão importante da história do Brasil e ser dirigida a mim. Eu acho que falta ao senhor coragem de perguntar isso ao candidato do PT, que segundo o senhor é envolvido, que está aqui. Porque não pergunta para o candidato Lula sobre esse assunto. E vamos tratar do Brasil, vamos tratar dos reais problemas, vamos tratar do problema da fome que vossa excelência, como presidente da república, diz que não tem. Porque é insensível, não conhece a realidade do Brasil ou não deve andar nos grandes centros e ver nos semáforos crianças dormindo com fome e pedindo, pelo amor de Deus, por um prato de comida.